E agora, mais um flash exclusivo do Repórter Júlio. Olá, Kelly Rosa! Olá, ouvintes da 90,7 Rádio Alternativa, ouvintes da Rádio Voz News. Nós estamos de volta aqui agora das estruturas das barracas, para conferirmos como está toda a estrutura, como os nossos caros e apreciados turistas, januarenses, visitantes, estão já se adaptando e usufruindo dessa estrutura maravilhosa aqui na Praia de Januária. Repórter Júlio, Alex Pablo, agora falando com a Eduarda. Bom dia, Eduarda, tudo bem? Bom dia! Eduarda aqui de Januária mesmo, está visitando, está vindo de outra cidade, fala pra gente. Atualmente moro no Monte Claro, mas nasci em Januária e me curti um pouquinho no final de semana na Praia de Januária. Maravilha! E não veio sozinha, trouxe a irmã também, a Anny Carolina, não é isso, Anny? Bom dia! Bom dia! Prazer recebê-las aqui, obrigado por estar falando da nossa reportagem. Estão gostando da praia, está aconchegante, pretendem ficar até um pouquinho mais tarde. Como é que é isso aí? Sim, sim, curti um pouquinho das atrações, também tem que ficar mais tarde. Maravilha, maravilha! Olha, muito obrigado a vocês, tá? Espero que vocês possam continuar usufruindo aí de toda a estrutura preparada. Possa, ao retornar pra Montes Claros, falar aí da estrutura da praia, convidar as pessoas pra virem também aproveitar tudo isso aqui, porque é um presente de Deus, tá? Muito obrigado, fiquem à vontade. Só reforçando mais uma vez, barracas em funcionamento até às 21 horas e a praia já em funcionamento. As pessoas aproveitando, crianças brincando, pessoas chegando. Temos ali pessoas já na água. Gente, tá lindo, tá maravilhoso. Queremos vocês aqui conosco para este sábado maravilhoso. Então, pra você, venha pra praia, não fique em casa. Tá muito gostoso, tá aconchegante, tá agradável. Queremos nos encontrar aqui. Kelly, obrigado pelo espaço. Mais um Flash. Repórter Júlio Alex Pablo, direto da praia. A gente volta daqui a pouco. Abraços, até já já, pessoal. Fiquem ligados no Repórter Júlio. Oferecimento. Minas Peças de Januária. A Minas Peças também é forte em diesel. Mundo dos Esportes. Linha completa em artigos esportivos de qualidade. Restaurante Sertão Minas. O melhor da comida mineira. Super Gás Brás. Gás é com a Super Gás Brás. Motocred Consórcios. Representante do Consórcio União. NetTel. Seu provedor de internet com muito mais vantagens. Droga Rede Del Rey. Atender com amor é nossa melhor receita. Mega Móveis. Sua satisfação, nosso compromisso. Fabinho Delivery. Cerveja gelada, disc. 999953218. Lojas Charmosa e Super N Magazine. Unidas para melhor lhe atender. Alimentos gostosão. Nosso maior lucro é a sua satisfação.